Oiê. Você tá gravando já? Tô gravando e tem uma novidade pra você. Adivinha qual? Segundo desafio. Quer chutar alguma coisa? Quer tentar adivinhar? Ahn... Nossa, até respirou fundo. Cantar em inglês. Não é outra coisa, errei. Não, mais uma chance só, vai. Tá, calma. Roda o tempo aqui, Bruno. Pintar um quadro. Não, errou o feio! O desafio de hoje será... Esse vai... Gente, o que porra é essa? Antes de tudo... Antes de tudo, peraí, o que tá acontecendo com esse canal? Isso vai bombar, hein? Gente, o outro vídeo desafio... Ai, eu dei tanta risada que eu quase urinei. E cara, não bomba! Não bomba, esse vai bombar. Esse vai bombar, esse vai bombar. Desafio vai bombar! Que nem na... Tá. Tá tudo bem. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal. Inscrevam-se, gente. Faz muita diferença a inscrição e você. Eu nunca pedi nada pra essa galera. Tá. Corta. Não, tá. Posso falar o desafio? Vou meter com o cabelo. O céu, tá? Fica bonita. Gente, vou falar o desafio. Vamos só na reação dela agora. O desafio de hoje será... Uma maquiagem artística. Beijo, Mari Saad! Tá, mas tipo... Porque sombra... Tá. Não, eu vou te mandar... Tem maquiagem dia ou noite? Como assim, dia ou noite? É uma maquiagem artística. Artística, marronzinho, delimiar. Não, que marronzinho. Quase. Tá mais pro Halloween. O quê? É. Tá mais pra... Ali, a gente não precisa fazer nada. Nossa... Falta o cavalinho. Meu Deus! Que lindeiro ele. Seguinte, outubro tá chegando... Gente, por favor. Depois a gente continua. Outubro tá chegando aí pra, né... Maquiagem... Entrar no clima do Halloween. Você tá pegando tudo que você sabe que realmente eu não sei fazer. Por quê? Em vez de falar maquiagem básica... Ah, é desafio. Não tem porquê também saber. Não é maquiagem básica... Maquiagem básica... Maquiagem básica, você sabe. Tá, uma maquiagem artística. Não tem o material, você sabe que precisa, tipo assim, não é só buchinha. Você tem um saco de coisa aqui que eu pedi pro seu amigo Dinho. Ele mandou tudo aqui pra casa. Eu tô chocada! Como é que você pegou contato? Como é que você fez isso? Ele mandou tudo pra casa... Ah, comprei um cílio que já veio errado. Já te peço desculpa por isso, tá? Ele veio errado. Tá, mas cadê? O que é que eu vou fazer? Tá, eu vou mandar o link agora no seu WhatsApp. E você vai ver qual é a make que você tem que fazer. Tá bom, vamos nessa. O espelhinho que você vai usar... E esse aqui... O que é isso? Amigo! Esse aqui você tem que fazer. Ah, tchau. Amigo, não esquece! Amor, olha aí! Eu não tenho esse olho! Eu não tenho! Você comprou, eu não tenho esse olho. Claro que tem! Amigo! Primeiro que não é esses cílios. Ele veio errado. Já te peço desculpa por isso. Eu tô falando desse olho. Azul e queimar do outro lado. Cadê? Amigo, vai ser sem lente, vai ser com o seu olho mesmo. Você tem que fazer a maquiagem. Como é que eu faço essa boca? Ah, vai ter que fazer hoje? Agora. É o desafio. Faz o melhor que você conseguir. Dá mais um play aí, só pra galera ver. A peruca da Lady Gaga. Tá, vamos. Desafio, missão dada. Missão cumprida. Então tá, vamos preparar a mesa aqui rapidinho. E aí eu vou ficar aqui gravando enquanto você faz o desafio, ok? Ok. Bate aqui. Tá feliz? Sim. Tá confiante? O que você tá sentindo? Tô confiante. Então vamos nessa. Vamos nessa. Tem que passar pó branco, né? É. Primeiro é o pó branco, que é o pancake que você vai passar isso. Que é? Nossa, minha make tá tão bonitinha. Será que eu tenho que tirar ou passo por cima? Não, por cima. Aí... Ah, mas é transparente. É amiga, mas é que você vai passar várias dessas, né? Será que é esse pincel mesmo? Sim. Você acha que não? Não sei, talvez. Eu acho que sim. Será que pega outro? Não, acho que o problema é mais a tinta. Aí, já tá cobrindo a cara. Eu vou passar até aqui, ó. É, porque depois é o olho. Que lindeza! Posso comparar rapidinho? Gente, acho que tá parecido. O Jota tá ali. Ele não pode ver, porque é surpresa pra ele. Vamos ver a reação. Tá arrasando? Amiga, eu acho que tá mandando bem. Igual, igual não tá. Mas você tá no caminho. Será que eu vou mandar bem algum desafio? Eu acho. Como é que você tá se sentindo? Bela. Bota lá pra você enxergar. Quem é essa pessoa, meu Deus? Não posso me desatentar! Errou? Olha lá! Ai, meu Deus, já tá difícil. Miga, mas não tinha que ter pintado aqui de branco primeiro? Errou! Ai, mas você é tão linda! E agora? Ué, pinta depois, não tem problema. Mas o preto tem que ficar em cima do branco. Arrasa, porque é o que temos. Meu Deus do céu, toda atrapalhada. Tá ruim, então? Não, não tá bonita. Olha a cara de Jonas. Caraca! Amigo, caiu! Ah, mas na hora de me apresentar pro Jonas, velho... Amor! Fica de costas, gente. Um vai ficar de costas pro outro e a gente vira. Um, dois, três e foi! Que bom agora. Olha a mulher dela. Ó! Faz a... Faz a... Faz a... Faz a... Faz a... A voz. Caraca! Não, mãe! Caraca! Ficou bom, amor, né, meu Deus? Ficou. Deixa eu fazer uma foto, vai. Que nota? Que nota você dá? Minha nota de nove virou com a nove. Aqui, ele não me viu ainda, ele virando de costas, entendeu? Ô, gente, eu tô belíssima, não tô... Amor, você tem uma mulher nova hoje. Boa, né? Ô, gente, eu vou dormir assim hoje. Se vocês... Comentem aí, se vocês se encontrassem comigo... Se vocês se encontrassem comigo à noite, vocês teriam medo? Curta ou compartilha, hein? Inscrevam-se. Segundo desafio... Check! Missão dada, missão cumprida. Vamos ao terceiro. Quero ver. Que esse, olha que miséria, gente, que eu fiquei... Meu Deus. Que bom até. Tá bom, mas tá ruim. Agora vai bombar. Isso aqui ninguém mostra, né? Como é que não sai esse negócio. Isso aqui só vai sair semana que vem. Isso aqui ninguém mostra, ó. Vim pra dar uma viagem. Caiu, manchou tudo. Olha isso aqui! Olha pra mim, que não sai. Vai no banho, né? Olha pra mim, sorri. Não, cara. Você não vai dar um colegio pra tirar isso aí com demaculante? Tá bom! Okay, tá bom. Deecais, ox Bohelé, gente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.